Mó calor, quem liga? É o mano Bronx, com os planos meio diferentes, tá ligado? Calor de 40 graus, segunda meio desanimada, um convite existível dos loucos E aí? Vamos descer pra baixada, então intoca as moto e troca de chave E enquanto eu cheguei de esportejo, pra confortar todas as novinhas A se sentir a vontade com a gente, convoca as mais top bandida que a festa é agora Vamos acelerar a 300 por hora, XT 660 e os irmãos de raio abusa E as bandida vem, use a blusa, rocleida a cabeça, o pé 24k na visão Que é pra dar um destaque, sabe sangue bom, no top os cara é ruim, nós chamamos grau Eles não aguentam, só vê o vulto e com nós cê sabe, eles nem tentam Tô de meia meia, cê lembra? Pego uísque, maconha e não demora, vamos descer pra baixada Pego uísque, maconha e não demora, e na brisa nós vamos a 300 por hora Chama no grau, que elas adoram Chama no grau, que elas adoram Chama no grau, que elas adoram É, nós que dá E na Detona Funk, são vários lançamentos Murilo Azevedo, uma chave do momento Vazou na internet, explosão no canal Murilo Azevedo, efeito colateral Colateral, colateral, tal, tal, tal